Música Amor meu Jânio, ganhei a coisa mais fofura, meu fofure que meu fofure Vontade de suganar que eu tenho às vezes Tô aqui hoje para fazer uma maquiagem inspirada em quem, quem, quem? Taylor Swift Isso mesmo, Taylor Swift No clipe, look what you made me do Look what you made me do Look what you made me do Música 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 Óbvio né gente, o clipe tem várias maquiagens, várias, 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 várias Mas eu escolhi essa aqui que eu vou botar na tela pra vocês Que é uma maquiagem super usável, com batonzão vermelho, com um olhinho que é fácil de fazer Por isso que eu escolhi pra nós né Não é que tu tá aí meu bujão, eu tô de regime, como tu pode ver, tô desfalecendo Tô desfalecendo, mentira Vou fazer uma engraçada, deixa eu já começar a contar tudo Ah, isso aqui é o booster da Bianca, tá? Amagreci 6 quilos em 17 dias Com uma dieta né, com acompanhamento médico, tudo Agora sim, agora eu tô numa dieta mais normal né, eu ainda estava bem pesada mesmo Vou usar essa base da Tracta hoje, que ela é mate cobertura média tá, essa aqui é a número 1 Eu nunca experimentei essa da cobertura média, só da cobertura grossa eu já tinha gostado Mas vamos nessa da cobertura média E vou ó, como ela é muito brancona, ela vai ficar meio brancona demais pra mim, ó, pro meu rosto Eu vou botar um pinguinho da de cobertura alta, que é a que eu tenho Que é a 3, só pra dar um toquinho, pra dar uma amareladinha nela Eu escolhi essa base, por quê? Eu quero ficar com uma pele bem de porcelana, bem de louça, que nem a Taylor Swift no clipe Embora tenha sim, às vezes ela dá uma craqueladinha tá, justamente porque ela é muito grossa Que eu já fiz resenha dela, mas ao mesmo tempo ela tem uma cobertura muito maravilhosa E deixa a pele muito bonita né Ó, aqui na testa ela deu uma embananada aqui, vamos ver se ela arruma com a esponja Arrumou Eu confesso que eu nunca tinha usado essa base com o booster, né Então, às vezes a gente bota uma coisa que não combina com a textura do negócio que a gente botou embaixo Mas com a esponjinha aqui, assentando tudo, ó Ficou tudo certo, ficou bem bonito Dessa vez nós vamos botar a lista de produtos lá no meu blog, tá Então vai lá, alissalazar.com.br Corre lá, saindo daqui vai lá, tem a lista de produtos Isso aqui é um corretivo da Tarte, light medium essa cor Adoro esse corretivo aqui Vamos de dedo aqui primeiro, depois eu complemento com a esponja se precisar É uma maquiagem, a dela, ela tá com a pele bem branca, né Porque até é um clipe meio de terror assim, né Tem aquela primeira parte toda de um cemitério Mas é meio assim, tipo, nessa vibe assim Então é bem branca a pele, bem, bem, bem Não sei se tá muito iluminada a pele dela Só que como isso aqui é uma inspiração e não é pra imitar igual E o iluminador é essencial hoje em dia, ao meu ver Nós vamos botar um pouquinho Iconic London Agora eu virei com um pouquinho de pó da Nars Pra dar aquela selada aqui Você sabe que eu tenho gostado muito de fazer isso Fedorzinho isso aqui, gente Por favor, ainda bem que eu boto pouco Deixa eu ver Cheio de ranço Nada demais esse cheiro pra tu ver O que que tu achou? Eca, que noz Nada exagerado, nada demais também Mas tanto que eu nunca tinha sentido Mas tem Beleza Agora eu vou botar esse pó da Colos Que é o pó número 2 Pó compacto número 2 Temos agora uma caminha, uma pele prontinha Eu vou começar com essa sombra aqui hoje Heroine Ela é muito clara É o marrom Tipo, nem dá pra considerar que é marrom quase Ela é um nada A minha O pincel já tá um pouquinho Sujinho de salazar Então Ela tá ficando um pouquinho colorida Isso aqui, gente Não faz parte da maquiagem inspirada nela Quer dizer A dela é totalmente É até meio marcada aqui Mas se eu não botar essa caminha Com esse marrom Vai ficar muito marcado demais E eu não quero Porque a dela é meio Tipo assim Sabe aquele Vzinho aqui, ó É meio marcado demais, sabe? Então eu não tô afim disso Tô afim de deixar assim Tô afim de deixar o negócio Com uma carinha de mais esfumado Então pra isso Nós vamos botar um pouquinho Desse negócio aqui Eu escolhi não botar a minha salazar Porque a minha salazar Ela vai puxar um pouco mais Pro lado do marrom O negócio, entendeu? Como essa daqui é um pouco mais clara Aí ela vai fazer Essa função específica Vai ficar melhor Como eu vou Botar uma sombra escura aqui Eu vou botar um pouco desse Porvilho Aqui Porque eu tô com leve medo De cair Sombra aqui, tá? Eu vou usar esse Pincel de esponjinha Simplinho E essa sombra da Berry Minerals Berry Minerals Sei lá Como é que pronuncia isso, tá? Eu vou usar essas marinho Tá? Porque ela tem um pouco De brilho Então achei que é Tá um pouco parecido Com a dela Mas tem um outro negócio Que eu vou botar ainda também Isso aqui É mais pra essa região Que eu quero deixar Isso aqui mais parelhinho, tá? Ó, a da guria Era meio bem marcada Assim, mas óbvio Que eu vou esfumar isso aqui, né? A da guria Pouca consideração Pó, Taylor Taylorinha Ó, eu tava olhando Se ela tinha lápis de olho dentro, ó Mas tem que ver Que eu tô falando Que não é muito esfumado Aí aqui, ó Tá vendo? É isso que eu me refiro Mas eu não quero Deixa assim que eu marcar, tá? A gente vai começar A esfumar esse côncavo E aí com isso Eu vou fazendo isso aqui, ó Com esse pincel aqui, ó Que eu nem sei qual que é A goge Eu vou pegar essa sombra da Colos, ó Que é a Moonshine Colos Olha a cor dela E vou, ó Meio que colocar de dedo Ela aqui em cima Suavemente, ó Daí ela vai dar esse brilho Que eu queria Ó, o que que temos mais aqui, ó Temos um brilhinho aqui no canto, ó Tá vendo? Ó, ó o brilhinho que eu falei, ó Que tem, ó Sabe? E agora aqui mais Um brilhinho aqui no canto Temos tudo isso, ó Não temo olho azul Não temo essa magreza Não temo esse dinheiro Não temo nada mais Vou pegar esse aqui, ó Moonshine Também Moonshine Ai, acho que Moonshine Eu tô louca Moonshine é a linha, né De sombras, ó Essa aqui é a Black Moon E essa aqui é a Honey Moon Vou tacar ela aqui Pra essa aqui a função ficou perfeita Mas pra essa aqui, ó Tem que ser um brilho mais assim, ó Vou botar o próprio iluminador, ó Sabe? Pegar o da Anastasia Sabe? É um brilhinho mais Menos granulado Isso que eu quero dizer Ó, agora deu mais efeito Pra o que eu queria Vou aproveitar com a galha aqui, ó Vou aproveitar com a galha aqui também Agora, pra esfumar mais isso aqui, ó Primeiro eu vou vir com o pincel um pouco Sem nada Só pra melhorar isso aqui Embora vocês tenham visto, né? Que o dela tá bem marcado Então eu não vou tirar tanta marcação Agora eu vou voltar com a da Colas Porque eu tirei todo o brilhinho, né? Ó Passando esse pincel Vamos pros finalmente Tá ali, pros finalmente É fácil, né, meu? Eu tenho uma revelação pra te fazer hoje Eu tô gravando esse vídeo Deixa eu ver que horas são 9h17 da noite Posso provar 9h17 E eu vou gravar esse vídeo E vou sair pra jantar Sair pra jantar Da minha cozinha pra cá Sair pra jantar Da minha cozinha Ai, vê se não é Uma coisa brava, né, meu? Os cílios postiços, né? Que eu não sou boba nem nada Eu acho até que ela não usou, tá? Meu Eu nunca tinha usado esse pó Pra fazer a caminha Mas ele é maravilhoso Eu já vou mostrar os cílios Que eu já sei que já quer saber Tá no fuxiquento Me montando Viu? Eu tenho que sumir atrás da caixão Se eu vir pra cá O foco já vem É que eu vou procurando Olha aqui, ó 105 da Ardell Sei que tu tá pensando Ah, como é fácil Botar cílios pra ela Mas o que eu tô falando, ó Cola boa Cílios bom E prático Tu bota os cílios É mais fácil Assim, ó Tá num ponto Que é muito mais fácil Botar uns cílios Tacar uns cílios Do que pintar Pintar, sabe? Pintar fica até meio xarope Opa, lustro Que eu já não sei Vai propaganda dela mesmo E se caga em seguida Deixa eu te contar Que estamos abrindo mais três franquias Acho que até o fim do ano Até o final do ano Aguardem Do Grande do Sul Espírito Santo Interior de São Paulo Aguardem novidades Que eu virei em breve Contar mais detalhes Pra vocês Coisa mais maravilhosa, né, meu? Alissa Lazar No Laps No Laps Pra fixar essa sombra aqui embaixo Eu vou botar esse corretivo da Dylas Que por sinal tá sujo Mas ele é muito bom de fixação Esse senhorzinho aqui, ó Ó, sombrinha da Colos aqui Ó, pra deixar igual embaixo e em cima Vamos ver Se ela pintou o cílio de baixo Pintou Graças a Deus E eu ia me sentir muito mal Se eu não precisasse pintar Beleza Aqui eu vou melhorar, ó Meu cantinho de dentro de novo Vou vir aqui com o iluminador Da Anastasia Blush É uma coria bem branquinha E uma coisinha meio que na Rosinha Vou botar aqui na frente Dá essa carinha de Pessoa branquinha Bonitinho Sardávio Eu vou pegar esse aqui da Vult Que é o bronze opaco E vou Dar o meu Minha profundidade aqui Que eu preciso Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Eu gosto sempre de tirar o excesso, gente Porque aqui ao vivo é uma coisa Ele vai na câmera Eu fui com o Antônio Teteco Ó, vou botar isso aqui branco, ó Só que eu vou dar uma levantada Na bochecha Agora o batom Eu vou começar com esse contorno Da El Amasco, a vermelho Essa é a boca mais bicudinha Porque ela tá usando a boca bem bicudinha Ali no negócio O batom que eu vou botar é esse Da Pausa para Feminices O Arlequina Vermelhão maravilhoso Bem vivo Olha que lindo Daí eu tenho a base do batom E a Taylor Swift usou Não usou mate Assim que nem esse aqui, né Ela usou um bem laqueado E esse aqui Eu comprei em Londres Na minha morada lá I Love Makeup É um gloss vermelho Mas gloss vermelho tem, gente Várias marcas fazem gloss vermelho Então não tem por que vocês se apegarem a isso Se não tiver exatamente esse aqui Se vocês quiserem esse efeito De uma boca bem brilhante Vermelha E vocês não tiverem gloss colorido Dá pra botar um gloss transparente Se não adotam vermelho Vai ficar o mesmo efeito Não exatamente o mesmo Vai ficar bom também Deixa eu ver se tem mais algum detalhe Que eu estou esquecendo Não, não vou passar iluminador mais Porque ela não tem, sabe É uma pele um pouco mais opaca Mais mate, eu tô achando Detalhes, pequenos detalhes Botar iluminador, não botar Isso vai ter o critério Isso aqui nada mais é que uma inspiração mesmo, né Já que os clipes As pessoas bonitas Estão aí pra gente se inspirar mesmo Pra gente olhar A tendência, olhar o que que tá se usando E é por isso que eu quis trazer Essa inspiração pra vocês Tá, meus amores? Não mancha usando Os deduzinhos e gás Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês se inscrevam aqui no canal Pra receber notificações de quando eu faço vídeo novo Espero que vocês cliquem em gostei nesse vídeo Porque assistam outros vídeos do canal E eu tenho um recadinho muito importante Sobre um curso maravilhoso online Que eu fiz com todo carinho pra vocês Então Solta aí, caju Para, 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 para Não vai embora Antes de conhecer meu curso online Tá, ainda não conhece meu curso de maquiagem online Eu reuni todas as minhas melhores dicas Muitas coisas que tu não viu aqui no YouTube ainda Até porque eu maquiei outras pessoas Então é muito diferente Maquiei outras pessoas E elas maquiaram o outro lado delas Tirando muitas dúvidas ao mesmo tempo Ele serve tanto para profissionais Como para pessoas que querem apenas aprender a se automaquiar Então ele é muito completo Tudo isso com certificado digital Clica já nesse link E compra o meu curso de automaquiagem Por apenas R$67 Um beijo!